Solicito aos vereadores que registrem seus votos. É encerrado o registro dos votos. O vereador Rafael Bueno vota favorável. É encerrada a votação. Parecida de redação final do projeto de lei complementar nº 2, barra 2018, aprovado por unanimidade, com ausência, dos vereadores Rodrigo Beltrão, Flávio Cassino e Gustavo Toigo. Gustavo Toigo em representação.